Meus queridos amigos, é uma enorme alegria poder estar aqui mais uma vez no Grupo Espírita Germinar, aqui no Plenário 14 da Câmara dos Deputados, onde a gente tem a oportunidade de reunir tantos amigos, dedicados, trabalhadores aqui do Congresso Nacional, que se reúnem todas as sextas-feiras, a partir do meio-dia, para a gente estudar, para a gente fazer nossas preces e, sobretudo, para confraternizar, para estar aqui entre os amigos, aprendendo, somando, servindo. Hoje nós vamos falar sobre a cura pelo amor e pela compaixão e a bênção da reencarnação. Então, para a gente começar, eu vou colocar uma poesia do Espírito Casimiro Cunha, pela psicografia de Francisco Cândido Xavier, que serve de apelo para todos nós. Ela se chama O Cristo Clama Por Nós. Amigos espiritistas, ergamos a nossa voz. O mundo clama por Cristo e o Cristo clama por nós. Sigamos desassombrados. A luz do Consolador, a luta de cada dia, é a nossa vinha de amor. Na companhia sublime, do amigo excélsico imortal, nós somos semeadores da terra espiritual. Imaginando-nos a estrada, de ferrizões segura, a corações afogados no pântano da amargura. Ao lado das nossas flores, de doce deslumbramento, as soluças desvairadas, de angústia e sofrimento. Em toda parte aparecem desertos, charcos e espinheiro. Sejamos braços ativos do divino jardineiro. Plantemos alegremente, sob a fé que não descansa, bondade, paz, otimismo, consolação e esperança. Aguardam-nos, vigilantes, para a bênção do trabalho, a imprensa, a tribuna e o livro, a enxada, o tijolo e o malho. Não desdenhemos servir em todas as condições. Espiritismo aplicado é sol para os corações. Estendamos sobre a terra a alegria que nos invade, multiplicando os domínios da santa fraternidade. Amor que salva e levanta é a ordem que nos governa. Na lide e em favor de todos, teremos a vida eterna. Amigos espiritistas, ergamos a nossa voz. O mundo clama por Cristo e o Cristo clama por nós. Então, nesse momento em que o Supremo Tribunal Federal, na sua primeira turma, decide no habeas corpus sobre a legalização do aborto, até o terceiro mês da gestação, a gente tem um convite especial, então, na manhã de hoje para todos vocês. Então, vamos para o slide da palestra. A gente vai fazer um resumo, porque essa palestra tem duas horas e meia de duração. Ela já está gravada, para quem tiver interesse. Depois tem nos DVDs, nos CDs de MP3. Toda a renda é revestida para as instituições que nos convidam para fazer palestras. E também vocês encontram no YouTube, na internet, gratuitamente. Bom, então vamos lá. A gente vai, hoje, então, falar um pouquinho sobre o que é caridade. Caridade para com todos. Vamos dar uma mensagem chamada Remuneração Espiritual de Emmanuel. Vamos falar sobre caridade para o Espiritismo. Depois a gente fala um pouquinho sobre a caridade em defesa da vida, sobre a bênção da reencarnação. E termina com o Hino à Caridade, que está na Carta aos Coríntios, de Paulo. E termina com um vídeo de encerramento. Se vocês concordarem, a gente pedir para Chico Xavier fazer a nossa prece de encerramento. Pode ser? Então, fica bacana, não é? Chama a prece do servidor na voz do nosso querido Chico. Bom, hoje nós temos muitas pesquisas científicas que mostram como não só a meditação tem benefícios, mas, sobretudo, quando a gente faz a meditação com o sentimento da compaixão. Se vocês sentarem para cá, vão ver melhor os slides. Não é? Melhora a imunidade, reduzindo até a quantidade de radicais livres. Diminui o estresse e o cortisol, não é? Que a gente produz para compensar a adrenalina do estresse. A compaixão combate a depressão, alivia dores crônicas e aumenta a expectativa de vida em cerca de quatro anos. Quatro anos a mais de bônus para quem exercita a compaixão, não é? Eles fizeram pesquisas nessa década do cérebro, achando que a felicidade, que foi mapeada através de ressonância magnética funcional, a gente alcançaria através da riqueza, da beleza ou do poder, que é o que a gente usa para alcançar. A riqueza e a beleza para alcançar o poder, não é? Mas a ressonância demonstrou que as pessoas ricas estavam até sofrendo mais do que as pessoas comuns. As pessoas belas, como a Miss Texas, estavam sofrendo com medo de envelhecer, com medo de engordar. E apesar de declarar que estava muito feliz com aquele título, ela não estava com o centro da felicidade, da plenitude no cérebro ativado. E mesmo as pessoas muito poderosas dos Estados Unidos da América, convidados para a pesquisa, não eram felizes. O que eles descobriram, então, é que as três coisas que fazem a gente ter mais felicidade, a primeira é aprender. Nós somos uma máquina de aprender. E toda vez que a gente soluciona um problema, que a gente resolve uma questão, a gente experimenta um grande prazer. Por isso que as crianças são tão felizes. Outra coisa é superar desafios. Se você perguntar para aqueles montanistas que estão escalando o Everest, eles não estão sentindo prazer. Eles estão sentindo, aliás, muito frio, muita fome, muitas dores. Mas quando eles alcançam o clome da montanha, eles experimentam essa ação enorme de plenitude, de alegria, de felicidade. Então, é importante a gente saber, não é? E que no Espiritismo nós temos muita coisa a aprender. Tem um verdadeiro universo de informações, uma encarnação não é suficiente para a gente dar tudo o que é importante. Não tudo, mas o que é mais importante. Ainda é muito pouco. E a gente vai aprender no Espiritismo que a gente não tem problemas. A gente viu aqui na palestra passada que a gente não tem dificuldades. Espírita não tem limitação, não tem crises. Nós temos desafios evolutivos, que é muito mais chique, não é? Muito mais otimista. Então, em vez de reclamar do marido, da esposa, da sogra, da nora, do chefe, a gente não fala assim, não. A gente fala assim, fulana, você não sabe o tamanho do desafio evolutivo que eu tenho lá em casa, nessa encarnação, não é? Eu devo ser um Espírito muito dobro para Deus ter me confiado a missão tão difícil e tal. A gente sai da posição de vítima, de coitadinho, e assume o papel de protagonista da nossa própria história. E está lá no Evangelho segundo o Espiritismo que os Espíritos atrasados são instrumentos para a nossa elevação, para o nosso crescimento espiritual. E, portanto, eles estão também colaborando com a nossa felicidade, sem o saber, não é? São como personal trainers para a gente desenvolver o amor, o perdão, a resignação, a renúncia, a fé, a espiritualização, não é? E também descobriram que a gente gosta muito de sofrer. A gente tem um circuito chamado culpa-recompensa no cérebro que fica ativado quando a gente gosta de falar das nossas mazelas, não é? Ah, eu estou com essa doença. Ah, não, eu fui para a UTI. Você não sabe. A gente tem um prazer mórbido também e sofre, não é? Bom, a boa notícia que eu tenho é que neste mundo como nós estamos, um mundo ainda de expiação, de purificação e de provas, a gente vai ter muitas oportunidades de ser feliz, não é? Também com os desafios evolutivos, não é? Eu vou correr um pouquinho aqui, mas o livro No Mundo Maior, André Luiz, ele já falava que a gente tem realmente essas três regiões do cérebro, o lobo frontal, os gânglios basais e o lobo pré-frontal, que estão sendo pesquisados pela ciência hoje. E ele já falou isso desde a década de 50, 60, não é? Que a gente tem realmente, então, essas três regiões, o cérebro trino, não é? No livro No Mundo Maior, tá? Então, a compaixão nos ajuda a mudar hábitos, porque ela ativa o lobo pré-frontal e ele dá como se fosse um curto-circuito no cérebro, deixando os automatismos dos gânglios basais bloqueados. Então, os vícios que a gente tem e que ficam normalmente ligados nos gânglios basais, no cérebro réptil, não é? Eles são bloqueados quando a gente tem a caridade, quando a gente tem a compaixão. É o sentimento do amor extremo, é quando a mãe vê o filhinho caindo no fogo, ela não pensa, ela não raciocina se vai se queimar, ela age, ela pula, não é? Bloqueia todas as outras partes do cérebro e a gente é movido pela compaixão, pelo lobo pré-frontal, que é a parte mais superior do nosso cérebro, segundo André Luiz, tá? Altera o poder intelectivo, metabolismo, e consegue fazer a gente mudar de hábitos até largar alguns vícios. Quando a gente vê alguém que largou o álcool, o crack, às vezes é porque houve um momento ali do netinho pedir, não é? De uma mobilização emocional muito grande, de uma separação amorosa para a pessoa poder despertar, não é? E aí vocês sabem que tem alguns livros tratando sobre, não é? The Healing Power of Doing Good, The Health and Spiritual Benefits of Helping Others. Gostado do inglês? É lá do Ceará, não é grande coisa, não é? Não tem tradução ainda para o português, mas a gente poderia traduzir como o poder curativo de fazer o bem. O autor é Alain Lux, tinha que ser um Alain, não é? Como o nosso querido Kardec. Quem é que já leu O Monge e o Executivo? Alguém é que já leu esse livro? Não é maravilhoso? Fala como Jesus é o grande servidor, e ele vai ensinar uma coisa, que é a praxis, que é quando você começa a fazer o bem, mesmo que meio contrariado, com o passar do tempo, a gente começa a gostar de fazer o bem, começa a ficar bom. Então, o hábito faz o monge, não é o hábito que é a roupa, mas é a prática. Então, se a gente exercita a caridade, a gente começa a ficar melhores. Então, a gente, com a esposa, com o marido, tem que lembrar dos tempos de namoro, quando ele era aquele galã, que eu comprava flores, que eu convidava para sair para jantar e tal, não é? Então, a esposa olha para aquela coisa no sofá, com aquela barriga imensa. A minha também já está grandinha, não é? Aí, ela tem que fazer de conta que era o galã. E aí, ela começa a tratar ele bem, faz uma massagem, faz um cafuné. O marido faz uma massagem nos pés da esposa. Pessoal, como elas sofrem por causa dos sapatos. Elas alteram o sapato, o sapato aperta, tal, machuca. A gente faz uma massagem nos pés, olha, ela vai para as nuvens, tá? E a gente faz aquilo. E de tanto fazer de conta que a gente gosta do marido, a gente acaba gostando do desgraçado. Não é? É uma brincadeira, não. Mas é verdade. O hábito, quando a gente, a caridade e a compaixão se tornam hábito, faz bem para a gente. A gente gosta, sente falta até, não é? Quando a gente não faz. E vocês sabem qual é a melhor maneira de afastar os maus espíritos? Como está no capítulo 23 do Livro dos Médiuns. Qual é? A prece ajuda. Mas não é a prece. O Jairo e a Zizê estão afiados aí no Livro dos Médiuns, de Allan Kardec, no item 152. Ressalta o que fica dito. Um ensinamento de grande alcance, muito importante. Que as imperfeições morais, que os nossos defeitos, o egoísmo, o orgulho, inveja, etc., dão aso. Elas é que permitem a ação dos espíritos obsessores, dos espíritos atrasados, que nos desejam prejudicar. E que o mais seguro meio de a pessoa se livrar deles é atrair os bons espíritos pela prática do bem. Então, quando estamos fazendo o bem, quando buscamos nos espiritualizar, nos aperfeiçoar, aprender para servir melhor também, quando a gente vai visitar um enfermo, etc., nós somos os primeiros beneficiados, porque atraímos a presença dos espíritos superiores e a presença deles é que é capaz de afastar os maus espíritos. Então, vamos lembrar disso. A gente não está fazendo favor, não. Nós somos os primeiros beneficiados. No livro Perante Jesus, Emmanuel vai trazer uma mensagem muito importante chamada Remuneração Espiritual. Ele comenta a segunda epílose do Atimóstico de Paulo, que diz que o lavrador que trabalha deve ser o primeiro a gozar dos frutos. Ele, então, comenta. Além do salário moedado, o trabalho se faz invariavelmente, ou seja, sempre, seguido de remuneração espiritual respectiva, da qual salientamos alguns dos itens mais significativos. Acende a luz da experiência, o trabalho ensina-nos a conhecer as dificuldades e problemas do próximo, induzindo-nos, levando-nos, por isso mesmo, a respeitá-lo, promovendo a educação, desenvolver a criatividade, a noção do valor do tempo, imuniza-nos, assina contra os perigos da aventura e do tédio, que muitas vezes levam para a depressão e o suicídio, estabelece a preço em nossa área de ação, dilata o entendimento, amplia-nos o campo das relações afetivas, a gente conquista amigos, atrai-se empatia e colaboração, extinga pouco e pouco as tendências inferiores que ainda estejamos trazendo de existências passadas. Quando o trabalho, no entanto, se transforma em prazer de servir, opa, agora é diferente. Agora não é mais trabalho comum, é trabalho com alegria de servir. Vocês viram o sorriso do Jairo aqui na frente? A alegria de poder estar aqui, divulgando a doutrina, ajudando... Até ele exagera, até empolgado demais, colocou um título lá no cartaz, que eu não concordei, mas a gente reconhece que é o carinho e o entusiasmo de quem conhece a doutrina e sabe como ela é consoladora e como ela pode ajudar a muitos corações, como pode salvar vidas, como salvou a minha, eu teria me suicidado se eu não tivesse conhecido a doutrina espírita. Não é desviar o Azizi também ali? Não é lenda poesia e tal? Alegria! Então, o prazer... Quando a gente trabalha com o prazer de servir, surge o ponto mais importante da remuneração espiritual. Toda vez que a justiça divina nos procura no endereço exato para a execução das sentenças que lavamos contra nós próprios, segundo as leis de causa e efeito, se a justiça divina nos encontra em serviço ao próximo, manda a divina misericórdia que a execução seja suspensa por tempo indeterminado. A gente ganha moratórias. E quando ocorre momento oportuno, o nosso contato indispensável com os mecanismos da justiça terrena, eis que a influência de todos aqueles a quem, porventura, tenhamos prestado algum benefício, aparece o nosso auxílio, já que semelhantes, já que eles, se convertem a advogados naturais de nossa causa, amenizando as penalidades em que estejamos em cursos ou suprimindo-as de todo, todo o nosso karma, toda a nossa programação de sofrimento, de expiação, se já tivermos regado em amor aquilo que devíamos em provação ou sofrimento para retificação e tranquilidade em nós mesmos. Reflitamos nisso e concluamos que trabalhar e servir em qualquer parte se nos dão sempre apoio constante e promoção à vida melhor. Então, no livro Perante Jesus, não é? Então, caridade, Emmanuel nos esclarece no livro Viajou, como é muito ampla, como a gente pode ajudar de diversas maneiras, mas a caridade é amor, não é? É o sol de mil faces brilhando para todos e o gênio de mil mãos amparando indistintamente, ou seja, a todos, justos, injustos, bons e maus, não é? E a gente tem vários tipos de caridade, por pensamentos, por preces, por irradiações, trabalhar como médium de apoio, de sustentação, médiums ostensivos, como dialogador, na reunião mediúnica, a gente vai conquistar muitos amigos no mundo espiritual, como Bezerra de Menezes conquistou e é, não é? ovacionado quando chega no mundo espiritual por eles. caridade, se tornam-nos benfeitores nossos, muitos espíritos sofredores se tornam nossos amigos e protetores. Caridade por palavras, 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 Chico era muito, muito cuidadoso com a palavra, sempre falava coisas boas, alegres, positivas, contava só piadas singelas, piadas simples, e uma vez ele está contando uma anedota e ele diz assim, meus amigos, havia um homem que era muito cru, e aí todo mundo fica sem entender, e Adalino Silveira pergunta, como é assim? Como assim um homem muito cru? Não é para não dizer cruel, para não dizer cruel e tal, então ele tinha aquele jeitinho doce, não é? Os eufemismos benévolos, que a gente deve utilizar, calar diante da injúria, da calúnia, da maledicência, caridade por sentimentos, por ações no bem, o auxílio financeiro, muitas instituições, sobretudo a divulgação da doutrina espírita também, não é? A gente vai evitar o mal, o nosso próprio aprimoramento, a gente vai começar primeiro com o cônjuge, com o maridão, com a esposa querida, com os familiares, com os nossos empregados, se a gente tiver, com os amigos, com os colegas de trabalho, não é? Será que a gente está divulgando o espiritismo no ambiente de trabalho? Humberto de Campos conta a história de um espírita que quando chegou ao mundo espiritual, encontrou um amigo daqui da Terra, e o amigo disse, rapaz, você era espírita e nunca me falou, eu sofri tanto no mundo espiritual, se eu tivesse conhecido a doutrina espírita, eu não teria sofrido assim, que amigo é esse, que você era, trabalhava comigo e nunca me esclareceu, nunca deu um livrinho, aqui é uma sugestão, primeiro livro espírita que eu li, Nós e o Mundo Espiritual da Sarah Nozijainen, é uma autora finlandesa, fala com muita objetividade, muita clareza, esclarece o que é o espiritismo, para quem tem preguiça de ler um livro de 400 páginas, como é o livro dos Espíritos, o Evangelho dos Espiritismo, o livro dos Médiuns, os três mais importantes, o que é o Espiritismo também é importante, com os nossos vizinhos, como é que está o nosso relacionamento com os vizinhos, com os necessitados, com as crianças, inclusive com as crianças que estão por nascer, com os bebezinhos, que são chamados fetos, embriões, mórulas, etc, blastocistos, mas são, na verdade, crianças, ali já tem um ser humano, com todo o seu DNA, com tudo o que precisa, desde que tenha nutrição, para de se desenvolver, com os órfãos, com os idosos, com os gestantes, com os enfermos, com os presos, o nosso querido Luiz Bassoma e mais alguns amigos aqui da Câmara, criaram o projeto de lei do Estatuto do Nascituro. E eu já falei para ele, Dr. Bassoma, está errado. Não é só o Estatuto do Nascituro, é o Estatuto da Mulher Gestante. Se tivesse esse título, talvez já tivesse sido aprovado. E talvez seja a única solução para a gente agora, quando o aborto até os três meses, segundo a primeira turma do Supremo, não é ilegal. E eles não legalizaram só o aborto, não legalizaram a prática das clínicas clandestinas. Então, clínica clandestina no Brasil, até os três meses, pode funcionar, está dentro da lei. É um caso concreto, mas certamente vai servir de precedente para muitos juízes. Então, o que a gente vai fazer? O Código Penal não é muito claro, a Constituição é muito clara, o Código Civil é muito claro. Mas, a gente tem que fazer algo. Não é só dizer que o Código Penal já existe. Está aí a reforma do Código Penal. Tentaram também legalizar. Graças aos ProVida, ao Movimento Brasil Sem Aborto, que a gente deve ajudar. Eu sou sócio colaborador, ajudo financeiramente o Movimento Brasil Sem Aborto. Vamos ajudar. E aí, evitaram que fosse legalizado. Mas aí, como nos Estados Unidos, pela Suprema Corte, há 40 anos, em um caso concreto, se legalizou o aborto naquele país. E com o aumento que isso provoca, com a banalização do aborto, que prejudica a mulher. quando a gente defende a vida, não defendemos só as crianças, não. Defendemos as mulheres. A gente vai ver aqui que tem causas psiquiátricas. Quantos... Eu vou pegar aqui para vocês, rapidinho, só um slide. Olha aqui, pesquisas científicas demonstrando. Eu participei de uma audiência pública no Senado Federal. Vou colocar aqui só um slide aqui, olha aqui. causas imediatas para o aborto, inclusive em clínicas também legalizadas. Morrem mulheres, é porque não é divulgado. O filme Blood Money está disponível no YouTube. Dinheiro de sangue, né? Aborto legalizado, está lá no YouTube, vocês podem verificar. Denunciando casos de mortes que acontecem, inclusive de venda de partes de crianças, e aí eles deixam para fazer o aborto só quando o bebezinho está maior, que é muito mais danoso para a mulher. Então, caso de hemorragia, perfuração do útero, infecção, a infecção generalizada, a septicemia, e até mesmo a morte. Está no tratado de tecnologia de Williams e Hoffman. Aumenta os índices de câncer de mama, isso aqui ainda tem controvérsias, né? A literatura espírita não fala de câncer de mama, mas quando a mulher engravida, que aí bloqueia alguns hormônios, sobretudo o estrógeno, aquilo previne o câncer. E se ela amamenta o filho, aí protege ainda mais contra o câncer de mama. Então, ter filhos evita câncer, então, o aborto, indiretamente, pelo menos, mas há pesquisas na China, na Índia, comprovando que aumenta muito os índices de câncer de mama, também de câncer de útero, de ovário, gravidez ectópica, nas trompas, em outros lugares. Provoca a maioria, aumenta abortos espontâneos, mais partes premeturos, cíndrome de astma e complicações tardias. Frigidez é perder um dos grandes prazeres da vida, que é o prazer da intimidade, do amor, da relação sexual e a esterilidade. A gente sabe que tem uma síndrome pós-aborto, já estudada, mas não é divulgada porque não há interesse dos países mais civilizados, ditos civilizados, que legalizaram o aborto, diminuiu a autoestima, sentimento de culpa, frustração dos instintos mais poderosos da Terra que o instinto materno, transtornos psiquiátricos, ansiedade generalizada, neusórias de vés, síndrome do pânico, depressão profunda, dependência química, alcoolismo, aumenta muito nas mulheres que praticaram aborto, sete vezes mais suicídios, e sobretudo a menopausa é um período mais complicado para a mulher. Então, tem vários estudos, o Jornal of American Physicians and Surgeons, também, dizendo que o aborto antes do nascimento do primeiro filial também de cancerígeno, ele diz que é o principal causador do câncer de mama, tem vários artigos, a gente vai passar aqui, vocês podem conferir, está no YouTube também essa audiência pública que eu falei, onde nós lemos tudo aqui, cinco vezes mais necessidade de ajuda psicológica, sofrer depressão, tendência de suicídio, abuso de drogas e álcool, vários artigos falando depressão profunda, assinamento e pós-aborto, e aí a gente fala também dos métodos e como geram sofrimento para as mulheres. Bom, pessoal, quando a gente sabe que o aborto, então, provoca sofrimento na mulher, quando a gente defende a vida, a gente está defendendo a vida das mulheres também. Não é? Em 80% dos casos, não é uma decisão da mulher, ela é influenciada pelo parceiro, pelos pais, pela família e até pela sociedade, não é? Porque a gente desenvolve tanto materialismo que a gente praticamente obriga as mulheres a praticar o aborto. Então, não é uma decisão da mulher e ela tem o direito de escolha. Ela pode utilizar o preservativo, o anticoncepcional, quantos métodos, não é? de evitar gravidez anticoncepcionais, coito programado, coito interrompido, etc. Não é? Há vários métodos de saber quando ela está ovulando que é muito difícil até engravidar. Quando acontece a gravidez em estupro, será que é por acaso que acontece? Eu estou há três anos tentando engravidar minha esposa. A gente perdeu a primeira gestação. Não é fácil engravidar. cientificamente, uma mulher só engravida, as chances para engravidar, ela tem que estar ovulando. Então, são pouquíssimos dias, estamos ali, o óvulo está disponível. Ela tem que estar saudável e o parceiro também tem que estar saudável, tem que estar com um espermograma excelente. E com tudo isso, somente cerca de 20, 17% de chance dela engravidar. Então, vejam que, muitas vezes, aquele estupro, aquela violência só, que a gente não admite, mas a mulher engravida, ela é estuprada exatamente no dia que ela está ovulando. Ela está perfeita para engravidar. Será que é por acaso? No espiritismo, a gente sabe que nada é por acaso. Às vezes, aquele espírito está precisando muito reencarnar, está sofrendo muito no mundo espiritual. Ou, às vezes, é um espírito muito caro, um espírito muito querido, de outras encarnações, que vai ser, às vezes, o arrimo de família, vai ser a nossa alegria, o objetivo de vida. A mulher precisa completar a sua missão, que é ser mãe, meus amegos. Tentar, pelo menos. Quantas não conseguem ser mães hoje? Porque, muitas vezes, prejudicamos lares e outras vidas, lesamos o nosso chakra zenésico, distorcemos a nossa harmonia espiritual por causa do aborto. Então, a gente tem consciência, sobretudo, evitar. E não é verdade que morrem milhares de mulheres por aborto clandestino no Brasil. Isso é mentira, isso é a propaganda nazista, porque uma verdade repetida, muitas vezes, acaba passando por verdade. Quem aqui conhece alguém que desencarnou, que morreu por causa de aborto clandestino? Levante a mão, por favor. Quem conhece alguém de aborto clandestino que morreu? Essa? Uma pessoa só. Nós somos 30 aqui. Eu faço essa palestra em milhares de outros lugares e até hoje somente duas pessoas levantaram a mão. Se fosse verdade que tantas mulheres morrem, como eles dizem que são milhares, não é milhares. Segundo o DataSus, por todos os vários tipos de aborto, morrem no máximo, foi o maior ano que deu, foram 100 mulheres. A média é 80. A doutora Marli Virginia, que defendeu aqui na Câmara dos Deputados com o representante do Ministério da Saúde, ela fez uma pesquisa pelo DataSus, ela que é da área de saúde e funcionária do GDF, ela vai dizer que no ano de 86, ou 96, morreram somente 12 mulheres por aborto clandestino no Brasil, segundo as estatísticas oficiais. 12. Era o ideal que não fosse nenhuma. A gente não é a favor do aborto, a gente não quer que tenha aborto de lei, que evitemos o aborto. Então, a mulher tem o direito de escolha, tomar ou não anticoncepcional, mas depois que engravidou, ela não tem mais o direito de matar o filho. O doutor Peter Singer, da escola utilitarista, ele vai dizer que do mesmo modo que eles lá têm o direito de matar o bebê no útero da criança, ele defende que as crianças que nascem em qualquer deficiência física ou que vá prejudicar de alguma maneira os pais, do ponto de vista financeiro, psicológico, etc., os pais têm o direito de matar fora do útero também depois que nascer. porque ele está coerente, ele está com razão. Porque se pode matar dentro do útero, por que não pode matar fora? Então, ou não pode matar nenhum dos dois. Então, não é verdade. Nós estamos legalizando porque essa mentira foi divulgada. Eu fui a favor do aborto, da legalização. Quando eu era ateu, eu fui ateu durante 12 anos. Então, vejo que a nossa sociedade é induzida ao erro. No site do Ministério de Saúde tinha uma pesquisa dessa. estimativa. Não existe estatística, existem estimativas. E aí, a doutora Zilda Arnes, quando foi indicada ao Prêmio Nobel da Paz, ela consultou a ONU. A ONU, que pesquisa é essa que tem lá no Estado do Ministério da Saúde dizendo que vocês pesquisaram aborto no Brasil e dizendo que havia um milhão de abortos no Brasil? A ONU disse, nós nunca fizemos pesquisa sobre aborto nesse país. Vejam como a gente é vítima. Eu conheço jovens lindas que cometeram 11 abortos. 11 vezes o aborto. Em clínicos, não foi com citotec. Então, vejam como a gente precisa ajudar e esclarecer os nossos parlamentares. Então, é sofrimento para a mulher porque ela não vive o luto da criança. E o sentimento de culpa, a gente sabe, que é uma das principais tomadas para a obsessão espiritual. então, quantas mulheres? Há estatísticas mostrando que além das doenças, etc., a mulher tem mais chance de morrer por mortes violentas, por atropelamentos. Até tem mais chance de pegar fogo a casa dela. A doutora Marlene Virgínia traz esses números. A palestra está aí na internet. Há mentiras sobre aborto? Números reais do aborto, alguma coisa desse tipo. Eles não sabem, ela é católica, eles não sabem explicar. A gente sabe que existem obsessões que nascem por causa dos abortos. O Nazareno cometia um aborto, o que eu faço? Não tem nenhum problema. A caridade. Lembrem da epístola de Pedro. Meus amigos, amai intensamente porque a caridade cobre uma multidão de pecados. O próprio Cristo vai dizer a mulher considerada pecadora na casa de Simão, o fariseu, porque muito amor os seus pecados foram perdoados. O filho do homem tem o poder de perdoar os pecados. Então, a gente sabe que através do bem que a gente faz, gere uma nova criança. Não, não tenho mais condições. Não estou conseguindo. Não adote. Mas eu não quero meu marido nascer. Então, adote emocionalmente uma criança num abrigo de criança. Quantas aí? Elas não precisam de dinheiro, elas precisam de amor que é o alimento das almas. Precisam de orientação. Saber que existe alguém no planeta que ora por elas, que ela pode contar, que pergunta como é que estava a escola, como é que está o comportamento. Amor e orientação. Então, a gente tem que ter a sua consciência. O aborto só prejudica as mulheres, não beneficia nada. Ele não é solução, ele é problema. É melhor que ela geste a criança e entregue para a adoção. é permitido que faça isso. Quantas mães chorando por um filho e quantos filhos chorando por uma mãe. Então, a gente ajuda. Ajuda o movimento do Brasil sem aborto. As instituições de defesa da vida, os centros espíritas, porque o espiritismo não é combate o materialismo, porque a maior causa do aborto é o materialismo. É o materialismo. Então, na hora que a gente divulga a fé, a esperança, as leis naturais e espirituais que o espiritismo nos esclarece, a gente está ajudando e evitando muitos problemas para os nossos irmãos. Vamos ver aqui um pouquinho mais. Fazer caridade com os outros países, também na questão dos imigrantes, planeta com os espíritos ofressores, com os espíritos superiores, nos colocando para ajudar aquela pessoa que busca ajuda. Com Jesus e Deus, não é? cuidando dos filhos de Deus aqui na Terra, ajudando. Caridade com você, também, o auto-amor, o auto-perdão é fundamental, é terapêutico. Para nós, eu tenho uma palestra sobre auto-perdão, felicidade sem culpa, está no boxezinho ou no MP3 sobre depressão e alegria de ver. É muito terapêutico, não é? Caridade com o espiritismo, também, não é? A gente não ajuda por egoísmo, por desequilíbrio, por apego, por menos-valia, por ignorância, a gente não sabe como fazer. Então, nos grupos de estudo, a gente pode, criar núcleos de ajuda a algumas instituições e ali a gente, ah, vamos todo mundo no mesmo carro, vamos aí, vai no mesmo carro, dois carros, aí está lá com os amigos, aí vai fazendo fofoca, olha, fofoca, uma fofoca fraterna, tem que ser fofoca fraterna, né, e tal, e está lá, e você soube da última, e tal, e a gente vai para o trabalho social, quando volta, no Brasil, tudo acaba em pizza, né, até o trabalho social, vamos na padaria, vamos no restaurante, vai todo mundo almoçar junto, é uma maravilha, não é nada cansativo, desgastante, é muitíssimo prazeroso estar com os amigos, ainda mais fazendo bem, não é, e a gente não sabe das recompensas que nos aguardam, Jesus vai dizer que receberemos em cênduplo, cem vezes mais tudo aquilo que renunciamos na Terra, por amor a Ele, cem vezes mais, desde agora, e no mundo maior, não é, fala do galardão, fala do reino dos céus, tantas maravilhas, no livro dos Espíritos, fala isso também, o Espírito de Verdade, que aqueles, não é, os Espíritos que se dedicam, vão receber cem vezes mais do que houverem esperado, então, quantas alegrias no reino dos céus nos aguardam, não é, no livro da Gênesis, a gente fala, sabe também, que as nossas imperfeições morais são as principais tomadas para a obsessão espiritual, não é, que é a principal instinto de conservação, que muitas vezes a gente vai ver isso num aborto, não é, a pessoa pensando só em se preservar de todas as maneiras, e a caridade, segundo o Espiritismo, é a salvação, não é, a gente só precisa da caridade para se salvar, está lá, quando Jesus fala das ovelhas e dos bódias, o único critério que ele estabelece para separar uns e outros, que a gente entende como quando a Terra está, e ela já está, passando pela transição planetária, onde vai se tornar um mundo de regeneração, os Espíritos atrasados, endurecidos no mal, não terão mais autorização de reencarnar na Terra, e vai se tornar um mundo muito melhor, e os Espíritos maus, os endurecidos, sairão daqui para outros mundos, outras dimensões, muitos já não têm autorização de reencarnar na Terra, é necessário limpar os umbrais da Terra, como ensina André Luiz, na série A Vida no Mundo Espiritual, então, muita gente está tendo, talvez, a última chance, e a gente ter essa consciência, não é, de poder, não é, saber, e o único critério que ele estabelece, qual é? Porquanto tive fome, e vós me deixe de comer, tive sede, e vós me deixe de beber, careci de teto, era estrangeiro, era imigrante, careci de um útero, de uma mãe, e me acolhestes, estive nu, e me vestistes, achei-me doente, e me visitastes, estive preso, ou sofrendo, no mundo espiritual, quando a gente estuda a série a vida no mundo espiritual, meus amigos, nosso lar é água com açúcar, os demais livros, a gente fica, às vezes, com depressão, tem que parar um pouco, ler outra coisa, depois volta, tamanha a quantidade de sofrimentos que é relatado, para o André Luiz, e é porque o humano pediu para ele, não exagerar, pediu para ele diminuir os relatos, então a pessoa diz, ah, eu não vou colocar uma criança para sofrer aqui na terra, meus amigos, vocês não sabem de onde é que estão os nocentes queridos, sofrendo, muitas vezes, no mundo espiritual, purgatório, existe, não existe inferno, mas sofrimento no mundo espiritual, sim, e a benção da reencarnação, primeiro, o esquecimento do passado, meus amigos, a reencarnação é tão importante, que tem espíritos que aceitam reencarnar para uma África, onde vão morrer de fome, poucos dias depois, poucos meses de vida, aceitam reencarnar como anencefalos, porque cometeram, às vezes, um suicídio, lesando o centro, não é, da cabeça, os centros da fala, trazendo a humudez, da audição, trazendo a surdez, pulando-se de precipícios, trazendo a paralisia, atiando fogo no corpo, trazendo problemas de pele, afogando-se, trazendo depois, enfisema pulmonar, tantas coisas, há uma necessidade de reparar o corpo espiritual, o perespírito, corpo celestial, como ensinava Paulo de Tarso, Então, quando a gente reencarna, a gente reestabelece, depura as desarmonias que nós provocamos em outras vidas, que Jesus já nos falava, se tua mão ou teu pé é motivo de escândalo, arranca-o e lança para longe de ti, porque é preferível entrar na vida, reencarnar, sem a mão, manco, do que ter o teu corpo e espírito condenados, se teu olho é motivo de escândalo, arranca-o e lança para longe de ti, porque é preferível entrar na vida, reencarnar, sem o olho, do que ser condenado eternamente. Então, vejam a importância da reencarnação. Às vezes, até aquela reencarnação da anencefalia, da microcefalia, como é útil, às vezes, o espírito nem chega a nascer o bebê ou nasce, poucos minutos depois ele morre, apesar de ele ter o encéfalo, ele não tem o cérebro, ele não tem o encéfalo completo, não é propriamente a anencefalia no rigor da palavra, porque ele bate o coração, ele respira, ele tem o cérebro réptil, tem o cerebelo, tem o tronco cerebral, não é? Então, não é verdade que são anencefalos, eles têm, não é? Na verdade, um ar, são sem cérebro, não é? Ou tem microcefalia, no sentido amplo. Cara, sim, isso aqui parece com o quê? A gente está com fome, está com sede, está sem teto, está sem roupa. Quem que faz isso aqui com a gente, principalmente? Com mais amor? As mães, as mães são a caridade de Deus aqui na Terra. É uma bênção, inclusive, Chico Xavier vai dizer no Pinga Fogo, que é uma bênção as mãezinhas receberem essas crianças que precisam da nossa ajuda, que vem trazer muitas vezes sequelas, não é? E são crianças amorosas, são ótimas, vão ficar em casa, não abandonam o ninho, como a gente fica depois com a depressão do ninho vazio, não, elas são como crianças, não é? Com o corpo maiorzinho, estão sempre ali com os pais. Romário, e não só ele, todos os pais dessas crianças que eu conheci, dizem, Romário tem uma filha com síndrome de Down, ele vai dizer que aquela criança, a Lívia, é a alegria da sua vida, tal carinho, são entes muito queridos que retornam aos nossos braços, não é? Ter essa consciência e preservar a vida, não é? Isso aqui não vai dar tempo da gente falar, vejam que Chico chegou até a esmolar para sepultar com dignidade o seu ex-patrão, o seu Juca, o seu Zé Felizardo Sobrinho, Bezerra de Menezes, esse grande parlamentar, não é? Junto com Eurípides Bassanou, Freitas Nobre e muitos outros, não é? Caipa Xuta, ele doa até o seu anel de formatura e no Consolador emana a pergunta se a gente deve só praticar caridade espiritual ou também a material e ele esclarece, não é? Que é muito claro que fora da caridade não há salvação, a caridade desinteressada é muito útil, mas que o trabalho imediato dos tempos modernos, qual é? O mais urgente? A iluminação do Espírito através da evangelização, não é? Então, a caridade material é necessária, mas, a iluminação dos Espíritos, a cristianização sincera é o mais importante. E onde é que tem mais sofrimento no planeta, vocês acham? 965 de O Livro dos Espíritos. Tem alguma coisa de material as penas e gozos da alma depois da morte? Resposta. Não podem ser materiais, dilo o bom senso, pois que a alma não é matéria, nada tem de carnal essas penas e esses gozos, entretanto, são mil vezes mais vivos do que os que experimentais na Terra, porque o Espírito, uma vez liberto, é mais impressionável. Então, a matéria já não lhe embota as sensações. Então, o Espírito desencarnado sofre até mil vezes mais do que aqui na Terra. E também tem mil vezes mais alegrias, não já tem mais alegria. 313. O homem que neste mundo foi feliz, deplora, lamenta a felicidade que deixou, que perdeu deixando a Terra, só os Espíritos inferiores podem sentir saudade e gozos, condizentes com a natureza impura, qual a deles, gozos que lhes acarretam a expiação pelo sofrimento para os Espíritos elevados. A felicidade eterna é mil vezes preferível aos prazeres efêmeros, passageiros da Terra. Mil vezes preferível também. Então, qual é a caridade mais importante que a gente tem que fazer? Evitar o sofrimento do mundo espiritual e resgatar os que estão sofrendo através da bênção da reencarnação. Evitar o suicídio, evitar a eutanásia, está lá no nosso novo código penal, que estão querendo legalizar a eutanásia no Brasil. A gente não é a favor da distanásia, prolongar a vida indefinidamente, sem necessidade. Não. É até prejudicando a libertação do Espírito. Mas a gente é a favor da morte natural. É a favor da horta-eutanásia no sentido amplo e não no sentido jurídico que tem sido mal utilizado, mais utilizado como a eutanásia, na verdade. Então, Emmanuel nos convida para a caridade para o Espiritismo. O Espiritismo solicita uma espécie permanente de caridade. Vocês estão fazendo aqui a caridade da sua própria divulgação. Só não coloca na faixa que o palestrante é coisa que ele não é. Está lá no livro Estude Viva, está certo? E ele vai dizer no livro Paulo Estevam a Barnabé, Poderíamos atender a muitos doentes, ofertar um leito de repouso aos mais infelizes, mas sempre houve, haverá, corpos enfermos e cansados na Terra. Na Terra-Franquistã, semelhante esforço não poderá ser esquecido, mas a iluminação do Espírito deve estar em primeiro lugar. Se o homem trouxesse o Cristo no íntimo, o quadro das necessidades seria completamente modificado. O que Paulo vai mais fazer na sua vida? Divulgar o Evangelho. O que Jesus mais fez? Foi distribuir a cesta básica? Nada contra, mas o que ele mais fez? Divulgar a boa nova. O que Chico Xavier mais fez? Qual era a missão de Chico? A divulgação do Espiritismo. 485 livros psicografados nas horas de folga, a grande maioria deles. Por isso o Brasil é o maior país espírita do mundo, porque Chico nasceu aqui, porque foi o maior divulgador do planeta. Se ele tivesse nascido na França, a França seria o maior país espírita do mundo. Mas ele, Bezerra, Eurípides, Peixotinho, Geronimo Mendonça e muitos outros reencarnaram aqui no Brasil. Para a gente ajudar as casas espíritas, a gente sabe que é a única religião que não remunera seus dirigentes, seus trabalhadores. Somos todos voluntários. Jesus não critica o dízimo, ele comenta sobre o dízimo, dizia que devia praticar o dízimo, mas sem esquecer a justiça, a misericórdia, a fidelidade. Mateus 23, 23. Elogia o óbulo da viúva pobre. Nos vendilhões do templo, era Páscoa e Jerusalém, os preços estavam superinflacionados, porque os judeus devem ir a Jerusalém pelo menos uma vez por ano, sobretudo na Páscoa. E ali estava havendo uma especulação, exploração das pessoas. Traziam seus animais para fazer o sacrifício, porque eles acreditavam que pela expiação, pela purificação, através dos sacrifícios dos animais, eles se curavam dos seus pecados, dos seus equívocos. E aí eles traziam um animalzinho, chegava lá o sacerdote, não, esse animal não serve não. Porque, olha, ele tem um defeitinho aqui, está vendo? E o que é que eu faço? Olha, se você quiser que no templo tenha animais homologados pelos sumos sacerdotes. Quanto era o animal na época da Páscoa? Homologado, certificado? Dez vezes mais o preço normal. E a pessoa trazia o dinheiro da sua região, da Indoméia, da Assíria. Queria fazer a oferta no templo? A obrigação de todo judeu. Quando ia fazer, não, nós só aceitamos a moeda do templo. O que é que eu faço? Tem ali os cambistas, está ali no átrio do templo. Quanto é que estava a cotação do dólar na época da Páscoa, em Jerusalém, lotado de gente? Dez reais, né? Então, Jesus se revolta, chama de covil de ladrões. Ele não criticou o comércio, ele criticou os ladrões, especuladores, exploradores, aproveitadores do público, não é? Minha casa será chamada casa de oração para todas as nações e transformar assim. Ela nunca ouviu de ladrões, não é? Mas, Aline, e esse negócio de ajudar financeiramente, isso tem fundamento doutrinário? Eu só leio o livro dos médicos, pessoal. Capítulo 30, quando Kardec apresenta o regulamento da sociedade parisiense de estudos espíritas. Está lá no artigo 15 da sociedade, que era o modelo para a futura sociedade espírita do planeta, para se proverem as despesas da sociedade, os sócios titulares pagaram uma cota anual de 24 francos e os associados livres, ou seja, os frequentadores que não tinham direito a voto, uma cota de 20 francos por ano. Ao serem admitidos, ainda pagavam matrícula, uma joia de 10 francos de entrada para ser sócio da sociedade parisiense de estudos espíritas. Eu não sei quantos são 24 francos hoje, lá na França, agora é euro, inclusive, não é? e lá não tinha praticamente trabalho social, era só para pagar o aluguel e poucas despesas a mais. As nossas instituições espíritas têm um grande trabalho social, são enormes, hoje têm muitas despesas, vamos ajudar, é doutrinário a gente ajudar a financeira. Não tem disso, nem nunca vai ter, mas a gente deve ajudar com a nossa colaboração. Por quê? Porque são os pontos de divulgação do planeta. Eu sou sócio da Federação Espírita Brasileira, da Federação Espírita do Instituto Federal. Sou sócio da Comunhão Espírita de Brasília, onde eu trabalho como voluntário, também. Ajudo a febtv.com.br, a TV da Federação Espírita Brasileira. Tem um clube do DVD que você pode se associar, ela recebe todos os meses um DVD em sua casa, um valor super barato. Ajuda o clube Amigos da Boa Nova, da TV Mundo Maior, em São Paulo. Ajuda o Movimento Brasil Sem Aborto, o Fraternidade Sem Fronteiras. Ajuda o Médico Sem Fronteiras, apesar que eles estão praticando aborto também em alguns países. Eu descobri recentemente, vou parar por causa disso. E parece muita coisa, não é? Mas não dá, está longe de 10% do meu salário. Não é grande coisa o meu salário, não. É um bom salário. Mas veja, então, como a gente pode fazer muito mais nossos irmãos evangélicos. Estamos ajudando muito mais do que nós os espíritas. quantas famílias beneficiadas, onde se instala uma igreja, diminui dependência química, diminui violência doméstica, diminui aborto, diminui sofrimento. E por que a gente não pode fazer também mais? Vamos ajudar mais, vamos divulgar melhor, vamos divulgar bem aqui o germinar, investir. Tem lá o Facebook, você paga, multiplica as postagens, não sei se é a melhor maneira, mas tem muitas, cartazes, etc. Vamos fazer, e o Jari botou até uma faixa ali, na frente. E olha, isso aqui está num imperativo, isso aqui, olha, se você puder, se alguém lhe convidar, se alguém lhe perguntar, você prega, é assim que está escrito lá? Ide, é para ir lá e pregar. Os nossos irmãos testemunhos de Jeová, eles vão na casa das pessoas e batem lá. Meu senhor, será que eu posso entrar e fazer uma oração na sua casa? Fazer uma prece pela sua família? Eu fico à inveja desse povo. A gente, não é estar lá no livro dos Espíritos, Mas por que, questão 932, Mas por que, tão como a gente no mundo, a influência dos maus é superior à influência dos bons? Resposta, porque os bons são tímidos. Diz que a palavra tímido em francês é a mesma de covarde, de conivente com o mal, de omisso, como nós temos sido. Os bons são tímidos, os maus, ao contrário, são audaciosos e intrigantes, mas quando os bons quiserem, eles preponderarão. Ah, Nazaré, mas não faço mal a ninguém, eu venho aqui no Germinar, frequento. 642, bastará o homem não praticar o mal para ser agradável a Deus e assegurar a sua posição futura no mundo espiritual? Resposta, não. O homem deve fazer o bem no limite de suas forças, porque responderá pelo mal que surge da sua omissão no bem. se legalizar um aborto nesta casa, todos nós do Brasil, nós seremos abortistas, assumiremos um karma coletivo. O Brasil já tem um pouquinho de escravidão, não é? Apesar que era também de Portugal, a guerra do Paraguai, mas há a legalização do aborto. Chico chegou a dizer que poderia acontecer até a guerra no Brasil se a gente legalizar só o aborto. matéria de Calcutá, quantas vezes nos advertiu sobre o aborto também? Então, vamos ajudar as mães, vamos ajudar as crianças, vamos vocês aqui ajudarem a aprovação do estatuto do Nascitúrio e o estatuto da mulher gestante ajudando. Vamos criar projetos de lei, como o Dr. Claudio Fonteles deu uma sugestão da gente responsabilizar o parceiro, porque hoje o Brasil já está praticamente legalizado. No Brasil, o aborto. Por quê? Porque a mulher chega no hospital e diz que foi vítima de aborto. Não precisa nem de BO, de boletim de ocorrência na polícia. Conversa com o psicólogo, conversa com o médico, eles dão o OK e ela, sem nenhuma comprovação, recebe o aborto no hospital. Então, está quase na prática legalizado. Então, a gente evitar de responsabilizar o parceiro. Sim, quem é o parceiro? Ah, não sei. Então, vamos fazer o exame de DNA? Vamos fazer o exame e vamos botar ele para pagar a despesa de um salário mínimo, pelo menos, ou mais. Tem muitos que são ricos para ajudar a criança e você não precisa matar. Você vai sofrer se matar a criança. Vai se complicar espiritualmente e ainda, na outra reencarnação, vamos trazer as sequelas do nosso ato menos feliz. Então, vamos ajudar, porque essa grande caridade da divulgação cobre uma multidão de pecados. Vocês são muito importantes para Jesus. Então, aqui um programa de TV que precisa da nossa ajuda. É o único TV, programa de TV em canal aberto do Brasil. Único. E o Carlos Camper, diretor da FEB, diz, Nazareno, se a gente não arrumar um pouquinho mais de ajuda aqui, R$ 1.500, ou era R$ 4.500, por semana, a gente vai ter que parar de exibir o programa. Meia hora, uma vez por semana, uma televisão, seria um demérito de terceira linha. Ninguém conhece. Rede TV, não é a Rede Brasil. Não é a TV Brasil, é a Rede Brasil, que ninguém sabe nem qual é. Aos sábados, uma hora da tarde, vamos ajudar. A Federação Espírita Brasileira precisa da nossa ajuda, não é? As outras federações. E aí tem a missão dos espíritas, não é? Jesus nos fala realmente que, porque muito amor, seus pecados foram perdoados, a caridade cobra um multidão de pecados, como está em Pedro. E, para a gente terminar, vamos falar sobre a hierarquia dos carismas. ino à caridade. Está na Bíblia de Jerusalém, 12, 31. Aspirai aos dons mais altos. A carta aos corintios, não é? Aliás, passem de carvos um caminho que ultrapassa a todos. Ainda que eu falasse línguas, as dos homens e as dos anjos, se eu não tivesse a caridade, seria como um brose que soa, como um símbolo que tine. Ainda que eu tivesse o dom da profecia, o conhecimento de todos os mistérios e de toda a ciência, ainda que eu tivesse toda a fé a ponto de transportar montanhas, se não tivesse a caridade, eu nada seria. Ainda que eu distribuísse todos os meus bens aos famintos, ainda que entregasse o meu corpo às chamas, se não tivesse a caridade, isso nada me adiantaria. A caridade é paciente, é prestativa, não é invejosa, não se ostenta, não se enche de orgulho. Nada faz de inconveniente, não procura o seu próprio interesse, não se irrita, não guarda rancor, não é perdoa. Não se alegre com a injustiça, mas se regozija com a verdade, ali, na defesa da vida, não é? Tudo desculpa, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. A caridade jamais passará. Quantas profecias desaparecerão, quantas línguas cessarão, quanta ciência também desaparecerá. Agora, portanto, permanece em fé, esperança, caridade, estas três coisas. A maior delas, porém, é a caridade. E Casimiro Cunha, do início, conclui fazendo uma análise dessas três grandes virtudes na poesia Supremacia da Caridade, trazida por Chico Xavier no livro Parnasso de Alentúmulo, da editora da Federação Espírita Brasileira, quando cerca de 60 poetas brasileiros e portugueses, com todo o seu estilo, com toda a sua grandeza, retorna do mundo espiritual para cantar o Evangelho de Jesus. A fé é a força potente que desponta na alma crente elevando-a aos altos céus. Ela é chama abrasadora, reluzente e redentora que nos eleva até Deus. A esperança é flor virente, a alva estrela resplendente que ilumina os corações, que conduz as criaturas às almejadas venturas entre célicos clarões. A caridade é o amor, é o sol que nosso Senhor fez raiar, clarei fecundo, alegrando nesta vida a existência dolorida nos que sofrem neste mundo. A fé é um clarão divino, refugente e peregrino, quem rompe trazendo a luz. A caridade é a expressão da personificação do Mestre amado Jesus. A esperança é qual lume, ou o capitoso perfume que nos alenta na dor. A caridade é uma aurora que resplende a toda hora na dentana o seu fogor. Seja, pois, abençoada essa fúgida alvorada arraiar eternamente. Caridade salvadora, pura bênção redentora do Senhor onipotente. a gente vai então encerrar com a prece do servidor. A gente não conseguiu colocar o som aqui não, né? Vou ter que colocar no outro lá, mas eu coloco no meu computador. Vai ser a nossa prece de serramento, vocês encontram no meu YouTube também.